São imagens de Minas Gerais, espero que vocês gostem, e um inscrito do canal Ecomaiorca que viou essas imagens para mim, espero que todos vocês aí compartilhem, e se gostar de se que vocês gostem do vídeo, e se gostar de se gostar de se gostar de se gostar Santuário de Caraças está localizado aí no município de Cartas Altas, em Santa Bárbara sendo o Santuário de Caraças patrimônio de Cartas Altas, no estado de Minas Gerais, Brasil de Minas Gerais, Brasil Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá.